Olá, meu nome é o Abelhas B. Macatinga, sou Jevan, sou biólogo, sou mestre de ciência animal e sou criador de abelhas. Jornal da ABC número 133, já chegamos a esse número, só para vocês terem uma ideia, eu posto vídeo aqui no canal, faz 6 anos, é 6 anos, 6 anos, já tenho 6 anos, então a gente vê muitas coisas e nesse vídeo, cada edição eu trago algo diferente, nunca arrepeteco, algo que eu já fiz em outros vídeos sim, no caso madeira para fazer caixas. Poder ouvir uma dessas criaturas mais, às vezes, a gente conhece, sabe como que são pessoas assim, às vezes, tem uma série de coisas, são pessoas que não dá para lidar com o público em geral, não é questão da empatia, da antipatia, porque essa pessoa tem antipatia de quase todo mundo, ela é antipática por si só, é da natureza? Talvez, eu acho que não, eu sou, dentro dos meus limitados conhecimentos da biologia, não é tanto da psiquiatria, tampouco da psicologia, entendo que o ser humano, ele, na verdade, pode ter um lado genético, uma parte genética tem, mas, normalmente, ninguém nasce por nem ruim, concluindo assim, um entendimento bem plausível, bem fácil. As pessoas se tornam, o ambiente, talvez, certas coisas, as convivências, as amizades e outras coisas. Estão dizendo que tinha madeira de lei, gente, madeira de lei, as madeiras de lei que nós temos, as madeiras de lei mesmo, a gente poderia tratar no Brasil, tem várias, mas eu vou citar alguns não, o cedro, cedro mesmo, tem mais, IP, IP, tem um conjunto de plantas, tem IP que nem seria madeira de lei, o IP roxo, talvez o mais procurado, em termos de Brasil, e o morno que é mais caro. Só que fazer caixa dessas madeiras fica caro, lorica nela, que não é classificada como uma madeira de lei, muito usada na produção de caixa para a apicultura, é caro para adebel. Então, eu já disse, vou repetir aqui, qualquer tipo de celulose, se você conseguir, o meio industrial, que não utilize substâncias tóxicas, não tenha toxidez, toxidade, ou seja, quem vem apresentar toxidez, é possível ser, eu disse que o feno, que é o talo do capim, não depois que passou pelo sistema digestório dos animais, dos herbívoros, mas antes, se você triturar, desidratar, triturar, e fazer uma composição com a cola branca, aquela cola que não tem toxidez, não vai causar toxidade, é possível você fazer caixa para abelha. O pessoal faz de coisa pior, compensado, já recebi abelha, abelha não morreu, abelha é um bicho resistente, olha que o abelha é bom, é da natureza, ninguém vai copiar isso, isso é fato. Eu tenho mais de 30 amarelo, então, como muita gente pergunta e pergunta constantemente, e não tem nada de errado na hora que eu exponho, muita gente já pergunta, seu canal tem 6 anos, e tem canal que tem 2 anos, 3 anos, já tem 200, 300 mil, não estou preocupado com isso, não é objetivo, isso aí não foi, nunca tracei essa meta, nem sabia, nem queria canal, eu tenho canal já desde lá, já tem quase duas décadas que eu tenho, cadastro no Gmail, todo mundo tem um e-mail no Gmail, pode ter um canal no YouTube, isso é a recomendação, é uma das condições para você possuir. Então, eu tenho aqui, só citar algumas madeiras, madeiras exóticas, madeiras nossas, madeiras daqui, madeiras de fora. Eu tenho de loja, canela, parte de caixa, não é nem completo, tem madeira da Amazônia, que eu não sei, eu tenho de pinos, que é a madeira mais ordinária que eu conheço de todas, tá bom? Tenho de caju, manga, não tenho ainda de algaroga, mas tenho de anjico, tenho de brauna, que é o barauna. Olha, nindiano nem se fala, já estou com umas 30 abelhas em caixa de nindiano. Você imaginar de planta que eu estou pegando, tem de uma caixa que é lá da costa do Pacífico, no fim do mundo, já chegando na parte norte do continente, madeira que eu aproveitei, essas que restam da construção civil, você nem imagina o quanto que eu tenho de... Tenho mais de 30, eu estava de paciência de olhando, tenho mais de 30 tipos de madeira. Então, não precisa ser a madeira de lei. Se você é alguém que tem muito dinheiro, e ele quer fazer a madeira de lei, são as três que eu falei, principalmente o mórbio. Eu acho que não há necessidade disso. Eu ainda quero fazer das mais exóticas possíveis, só para dar ideia. Eu preciso fazer de algaroga, eu quero fazer uma caixa de pau-ferro, eu quero fazer uma caixa de, que é um pouco difícil de encontrar, de brauna, de árvore, isso tudo, pegando desmatamento. Eu tenho amigos que têm propriedade de desmata, quando eu estiver desmatando, e tenho aqui, o Valdeção oferce de desmata demais, vou ver se eu faço alguma parceria com as pessoas, que sempre tem esse contato, para poder adquirir esse tipo de plantas. Mas vou aqui deixar bem claro, as madeiras, elas têm cheiro, às vezes têm cheiro muito forte, mas para as abelhas, bom. Por quê? Por exemplo, a emburana de cheiro, que é a emburana cearense, chamada camaru-cameru, o cheiro dela é muito forte, mas não impede você fazer a caixa dessa madeira, se você possuir. Você vai dar um banho, de preferência, com o atrativo que você utiliza para capturar abelhas, em iscas, ou dar um banho ainda, mistura a cera mista, mistura a cera e dar um banho interno. Mas faça isso, a cera derretida, ela fica um líquido, não é que você jogar lá na madeira, por dentro, em toda a parte interna da caixa, não na tampa, não precisa ser debaixo da tampa. O que vai acontecer? Essa cera, parte dela, como está líquida, vai impregnar em alguma parosidade, ainda, além de selar a tua caixa por dentro, tem uma questão interessante, uma parte, a abelha vai retirar, mas outra, ela vai manter aquilo ali. Além de conservar também, porque a cera vai proteger, ajuda a abelha a não ter o cheiro tão forte. A última experiência que eu tive foi no dia 16 de julho, quando eu ganhei uma caixa no dia 8, no mesmo mês, e eu arranhei a mandação, tá bom, agora tá, mas como que eu resolvi isso? Pegando que também, aquele negócio, você não tem coisa que você dá para utilizar, tudo, na verdade, praticamente é reutilizado. Pode ser os três aí, você pode reduzir os materiais, você pode reutilizar e você pode reciclar, alguns são recicláveis, e alguns limitam as três situações, né, por exemplo, garrafa PET, tá bom? Então, e eu peguei a cera, resina, pó, uma mistura, tinha até mel, tem ainda, tem essa cola plástica aqui, que o criador de abelha lá de Parnamirim mandou para mim, do Arapuá, e foi como eu sanei, porque eu fui colocando em quantidade, a abelha também foi pegando essa cera, essa resina, e descartando o pólen, pegando o mel, porque eu não vi ela descartando, acredito, e nesse caso eu resolvi, então, tá tranquilo, a minha abelha tá muito forte, tá muito forte para o tempo, porque ela passou mais de um mês, eu coloquei, foram quatro díceps de crença para poder ter retorno, para poder ter, foi, primeiro não deu certo, segundo, terceiro, quarto, deu certo, quase foi o quarto, e isso formou a rainha, então, todo tipo de madeira eu tô dizendo para vocês que serve, não tem madeira, a madeira tem veneno, a madeira não tem veneno, a planta pode ter uma substância, mas eu desconheço, pode ser que tenha, tem, talvez tenha, alguma planta, mas madeira em si não, tem lá na folha, e quando tá vendo, depois hidratou, eu acho que qualquer substância que tem, que é tóxica, ela desaparece com a desidratação da madeira, então, todo tipo de madeira que você possa imaginar, dá para fazer cacho, seja daqui, seja de fora, então, eu tô, inclusive, vocês vejam esses prins que eu já deixei aí, agora que eu vou comentar sobre eles, aí tem duas plantas, quais são essas plantas, o ninho de ano, e outra que eu não sei de onde é, porque ela tem várias partes, que é uma jasmin, o grande, o jasmin grande, eu queria até que vocês ajudassem pelo caulo, o nome da planta, pode deixar aqui nos comentários de vocês, no vídeo, ou pode ligar para mim, que fica na descrição, o meu contato, e dizer, ó, a planta, o jasmin é esse, porque tem jasmin da Itália, tem jasmin da Índia, os jasmin grandes são arbóreas, não, herbá, herbácea, isso, tem o jasmin de Açores, tem várias plantas, jasmin tem dezenas, talvez centenas de espécies, principalmente na Ásia, na África, tem várias, outras, e eu não sei, eu sei que essa planta não é nossa, e eu passei na casa, na frente da casa de um senhor, que ele estava cortando, eu peguei os dois trocos, como vocês veem, a parte do que vocês estão vendo aqui, a parte que estava na raiz, eu já estava ficando podre, vamos dizer, dessa maneira, decompondo a madeira, estava morto, a parte central, o câmbio central, e eu peguei, cortei uma parte, falei com a parte, vou fazer uma questão, um negócio ali para botar material para as abelhas, botar o barro, botar água, o barro, porque algumas aceitam que eu tenho, mas outras não, e aí eu vou utilizar, e os caules, os troncos, eu estou deixando secados, hidratados, para levar para uma serraria, e é mais uma madeira, madeira que eu vou ter aqui na minha criação de abelha, então, finalizo dizendo para vocês, todos os tipos de madeira é celulose, não papel, você não vai pegar lá o papel, todo tipo de celulose, madeira é celulose, tá bom? Não só madeira, a raiz, a folha também, e a raiz também é madeira, em tese, mas não serve, de modo geral, para fazer, molde, fazer caixa, sei que uma ou outra, pode até ter o seu objetivo, mas toda a celulose serve para fazer caixa de abelha, claro que em algumas fica complicado, como eu falei, dá para fazer caixa de abelha, não se preocupe, madeira de lei, você não vai poder comprar molde, nem cedo sequer, pode, tem gente que tem muito, mas para fazer caixa de abelha, até porque 70% das caixas de abelha que tem no Brasil, é da pior madeira que nós temos aqui, que é o pino, não que não sirva, porque eu sei fazer, e digo para você que ela fica com qualidade, se eu fizer, fica com qualidade, então, esse é o recado que eu queria deixar para vocês, lembrando que eu vou diminuir a quantidade de vídeos, até por conta do meu trabalho, final do ano, muito intenso, e vou diminuir também pela outra proposta, então, não teve vídeo até ontem, nem ontem, nem hoje, e vai seguir assim, vai ter alternância, vai ser dia sim, dia não, depende, vai ser muito relativo. E aí